Sou Adriano Negrini, sou o diretor aqui da Italina Empedade. Estou recebendo hoje convidados da Zaidan Imóveis e da Classe A para o evento Summer Experience. A gente vai falar um pouquinho do mercado de flats lá em Porto de Galinhas, um mercado que está super aquecido. Aproveitar para falar um pouquinho também dos móveis planejados nesses flats. E vai ser uma noite maravilhosa. Mas tiveram pessoas que acabaram trazendo seus cônjuges agregados e a gente não tinha como negar. A gente está muito feliz de ver tanta gente envolvida, tanta gente desejando, tanta gente querendo imóvel de praia. Eu queria começar sabendo quem daqui investe já na praia ou trabalha no segmento. Como é que sou a mim? Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. E on and on we'll go Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the one and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Na noite de hoje, vamos reunir aí 30 investidores Pra estar compartilhando um pouquinho sobre o mercado de Porto de Galinhas Pra estar dando dicas de mobília e decoração E principalmente pra trazer educação e muito conteúdo pros nossos Então se você ainda não faz parte da carteira de investidores da ZD Imóveis Fica esperto, fica ligado Muito mais do que trazer produto pra nossa base A gente gosta de trazer educação E principalmente construir relacionamento Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.